Olá! Vejam só o que é que eu encontrei. Disney Princess! Continua a minha etapa a procurar as duas que me faltam, que é a Cinderella e a Jasmine. Todas as outras, já as tenho. Faltam-me estas duas. Então, vamos lá ver se por acaso tivemos sorte e nos saiu alguma nova, que seria muito bom acabar a coleção. Sim, uma Jasmine! Uma nova! Boa, boa! Já só me falta a Cinderella. Vamos trecer para que seja a Cinderella. Vou buscar aqui o meu x-atocito. Estou aqui na data de tempo à procurar. E vamos ver quem é que nos calhou. Deus queira que seja a Cinderella. Não acredito! As duas começaram, está bom. Estão na ordem inversa. Acabei a coleção! Oh, mas para mim! Uou! Ah, adorei! Adoro a Cinderella. Ah, está lindíssima. A Jasmine também, mas a Cinderella, para mim. Está um espetáculo. Acabei a coleção, acabei a coleção. Estou contente, estou muito feliz. Pronto. Tuca, tuca. Já tenho todas. Deve ser que nesta coleção vi-me de gente, porque só me saía a Bela. Gosto muito da Bela, mas... A Cinderella, para mim, é a Cinderella. A Jasmine também gosta. Mas, como foi o primeiro filme que eu me lembro de ver da Disney, não foi a Branca de Neve. Foi a Cinderella. Para mim, tenho um carinho especial por ela. Estou muito feliz. Acabei a coleçãozinha toda. Quando as encontrar, eu venho mostrar-vos aqui as princesas todas juntas. São muito lindas. Bãe! Tchau! 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 Tchau.